E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e eu não comprei o máximo de munição, como eu sou burro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Galera, a corrida de hoje é GTA, é dentro do forte Zancudo e tem um instant jump. O recomendado da corrida era desligar o nível de procurado, mesmo sendo dentro do Zancudo. Eu nunca testei a corrida, mas eu quis deixá-la mais radical, então eu liguei o nível de procurado, então daqui a pouquinho vai ter tanque. Daqui a pouquinho não, já tem ali no caminho, ó. Já tem cá. Puta que pariu, o cara me rodou, o codão. Já começou. Mano, eu acho que não vai dar pra passar não, porque tem que fazer um instant jump. Instant jump, mano, é reta, tem que fazer um mega salto. Mano, ah, caralho, velho, sério que o brother me bombardeou? Que cuzão. Que cuzão, que cuzão, galera. Bom, galera, então eu quis deixar mais radical. Essa é a fita. Eu fui corajoso pra caralho, né? Essa também é a outra fita. Sai, jipe, filha da puta. Sai, 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 sai do caminho. Sai, 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 sai. Ai, cuzão! Puta, eu não acredito, mano. Eu tava indo mó bem, velho. Ô, cara... Caralho, não dá, mano. O grima de procurado não dá, não, velho. Na moral, na moral, não dá mesmo, não, tio. Ah, não vou conseguir, né? Ai, caralho, mas foi por pouco, jovens. Não dá, não, mano. Não dá pra ser... Tem que ser coisa GTA, mas tem que ser sem nível de procurado. Pra você conseguir pegar os bagulhinhos, sem o exército tentar no caminho, tio. Sai, amigo, sai, amigo, sai. Não, não ferra. Não me fode. Calma, bora aqui. Passa aqui dentro, pega um, beleza. A gente tem que zigue-zagueando assim, ó. Tem que ser na skill louca, tio. Tem que ser na skill louca, cachoeira. Ah, não, amigo. Minha nossa senhora. O cara não fez isso, velho. O cara não fez isso, velho. Lá em cima. Aí é sem caô. O difícil é chegar lá. O difícil é chegar lá no topo. Porque do topo ninguém te derruba, rapaz. Ih, caralho. A escalada importa mais do que o kumi. Ou só o kumi interessa. Nossa, que bosta, né? Só os trocadilho. Merda, meu. Vai, vamos lá com tudo, ó. Estunei, estunei. Vamos lá, garoto. Dá esse saltinho pra topo. Ah, não vai dar, não. Olha como tá ali a entrada do bagulho, mano. Olha isso, velho. Caralho. Eu atirei o carro do cara e deu um cocô, parça. Você é louco, cruzeiro. É uma drag dentro do zancudo. É impossível porque eles param na frente da rampa, esses putos. Caralho, velho. Aí só não vai dar por causa disso. Porque os militares... Pô, mas é muito louco, hein, velho. O mapa é muito bom. Caralho. Curti. Curti. Curti forte, tio. Curti forte. Gente, vamos só tentar dibrar esses militares. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta! Os caras não saem do caminho, mano. Aí, ó. Agora eu precisaria pegar aqui, ó. Um, dois, três. Eita, porra. Não deu de novo, jovens. Não deu de novo. Calma. Ali na pontinha tá o inferno. Talvez eu vá agora nessa rodada com minhas bombas adesivas pra matar os filhas da puta que tão... Ih, mano. Dibra por aqui, por fora. Passa por dentro. Pega o turbo. Olá! Aí passa aqui por... Olá! E aí por aqui agora? Olá! Ai, meu Deus. Olá! Vamos lá, galera. Tem alguém ali fazendo salto, mano. Não é possível. Sai da frente. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Ah! Eu passei o negócio! Eu passei. Eu cheguei mais alto que ele, mas o carro não foi na direção certa. Meu Deus. Não pode desistir mesmo, galera. Tem chance no bagulho. Ó, o brother ali não spawnou os turbo. Talvez seja a minha chance de spawnar depois. Nossa senhora, tio! Mano, isso é muito legal. Só essa parte da drag aqui já é muito louco, mano. Oh, fuck! Que porradão, mano. Sai! Tá, agora eu perdi totalmente o controle. Totalmente o controle. Eu preciso tirar os caras daqui da frente, mano. Será que eu consigo? Será que eu consigo ajudar aqui, ó? Vamos tentar ajudar porque, mano, eu vou me ajudar fazendo isso aqui. Eu vou me ajudar a te ajudar. Tá, beleza. Morri, ok. Matamos todos. É muito divertido, velho. Só disso aqui de você pegar essa reta desviando os caras já é da hora pra caralho. Não precisa de mais nada no mapa, não. Mas eu queria realmente terminar, né? Eu não queria tomar RENIC do jeito que tá parecendo que eu vou tomar aqui. Vai, aceleramos. Pode ir pá que é nóis. Pegamos um Turbets. Pegamos outro Turbets. Vamos pegar outro Turbets. Turbets atrás de Turbets. Outro Turbets. Ah, amigo, sério? Caralho, a gente tenta ser legal e ajudar a galera, entendeu? Eu tenho uma ideia. Gente, eu tenho uma ideia. Essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa. Por que eu não pensei nela antes? Pera, pera. Eu vou ter que ser estrategista aqui, rapá. E vamos ter que ser piloto pra caralho. Eu tô no Forte Zancudo. É corrida GTA. Forte Zancudo, corrida GTA. Ah, tem jato, tem avião, tem os bagulho. Ah, mas todo mundo teve a mesma ideia aqui, ó. Eu, aliás, tive a ideia depois de todo mundo, pelo jeito, né? Cara, se eu desse sorte de roubar um jato, velho. Ou um helicóptero, ou um buzzard, sei lá. Ah, se fosse no PC agora aqui, eu chamava a minha armadura do Hulkbuster, velho. Do Hulkbuster. Tinha voando, tio. E não ia sobrar nada pra ninguém. Mas como não é? Tomei no cu, né? Essa é a grande verdade. Vamos tentar ainda de novo, velho. Porque assim, eu já quase consegui uma vez, sendo honesto, roubar o jato. Ia ser mais divertido? Ia, né? Isso é inegável. Mas o importante é eu conseguir. Ah, o brother vai atrapalhar, ó. Sabia, mano. Eu sabia, manos! Calma, vamos tentar aqui, ó. Bom, cheguei até o final. Vamos correr por aqui. Torcei pra spawnar um jet. Um carrinho. Um helicóptero. Um qualquer coisa, senhores. Nada spawna, né? Ah, que merda, viu, mano? Caraca. A ideia era boa. Mas eu tive ela muito tarde, né, velho? Eu demorei. A galera é mais ligeira que eu. Eu fui pensar um negócio depois de seis minutos. Já tava todo mundo já roubando todos os jatos do mapa. E eu aqui me ferrando. Ó, a galera ainda não terminou o mapa. Eu não sei qual que é a dificuldade lá em cima. Mas a galera ainda não terminou, né? Ih, fudeu. Tá, o brother pegou todos. Eu consegui pegar um aqui. Ok. Outro aqui. Ah, porra, jipinho. Caralho. É agora, vai. Vamos lá, vamos lá. É minha chance agora. Ah! Que nervoso, mano. Que dá. Não consegui pegar esse negócio. Sério. Sério. Eu já chego... Segunda vez que eu chego muito perto, mano. Muito perto. A gente vai tentar mais uma vez, senhores. Mas honestamente, eu tô achando que não vamos conseguir. Toda hora tem alguma coisa pra atrapalhar, né? Seja um carro de alguém. Ou seja, um jipe do exército. Vai, vamos lá. Vamos com calma, ó. Ah, não, amigo. Mas que filha da puta! Ah, olha isso. Que merda. Tá me tirando, velho. Caralho. Mano, que militar do caralho, né, velho? Que merda. Nossa, me lembro de vir aqui no Vordes Zancudo com qualquer coisa e matar todos os soldados daqui. Que escorno. Eles estão trabalhando mais do que os players, velho. Caralho. Que esmilita, fila da puta. E pior que lá em cima ele tem mais coisa pra jogar. Eu quero ir lá me divertir com meus amiguinhos. Eu não consigo, idiomas. Pior que agora não vai dar de novo, ó. Porque o brother ali provavelmente vai pegar o turbo. Ai, não. Agora fomos, ó. Fomos bem, fomos bem, fomos bem, fomos bem, fomos bem. Ai, ai. Não ferra. Não fode. Ai, que mentira. Ah, cusão. Pegamos, cusão. Conseguimos, galera. Não creio nisso. Aqui em cima tem que fazer um wallride. Se jogar lá pra fora. São duas voltas. São duas voltas. Estou jogando o mapa, um dos mapas mais difíceis da história. E ele tem duas voltas. Eu já fiquei oito minutos pra fazer a primeira. Eu não vou conseguir fazer a segunda. Ah, já era. Mano, é pior que eu não tô nem conseguindo entrar no wallride. É a segunda vez já que eu não encaixo no bagulho ali. Minha nossa senhora. Tá difícil, senhores. Tá difícil, mas vamos lá. Não vamos desistir, não. Essa aqui, em teoria, é a parte fácil do mapa. Agora foi. Agora foi. Agora eu me joguei. Agora eu peguei. Agora eu peguei o bagulho. Tchusão. Não peguei, velho. Caralho, não peguei, mano. Eu não peguei o bagulho, parça. Isso tá muito difícil, isso, senhores. Vai, vai, vai. Vamos aqui, ó. Vai, eu tô de paraquedas. Paraquedas! Não tô de paraquedas. O Killer Shadows acabou de terminar em primeiro, então ele fez duas voltas nessa tortura, jovens. A gente tá aqui preso no wallridezinho basicão aqui do bagulho. Ah, mano, eu vou ter que mandar uma patifada aqui, né? É isso. Se eu conseguir pular ali pra fora de novo, eu vou patifar. Foda-se. Se eu tinha pensado na última, eu vou patifar, mas aí eu pensei, ah, foda-se, é fácil, tá ligado? Dá pra fazer, mas não é fácil, não. O bagulho não encaixa nem fodendo! Caraca, velho. Que bagulho 13. Vai lá, tio. Eita, cuzão. Mais velocidade, mais velocidade pra fazer essa patifagem aqui. Essa patifagem, marota. Destomba, filha da puta. Parece uma tartaruga ninja gorda. Que ódio, calma. Vamos patifar, vamos patifar. Vai, vai, vai. Vem por fora aqui, ó. Se joga lá, cuzão. Eita, porra. Tem umas gramas ali me fodendo. Tem umas gramas me fodendo. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, porção! Não deu. Não deu de novo. É, eu preciso fazer o negócio certo ali em cima, né? Vamos parar de tentar trapacear. Eu preciso, acho, só pegar um pouquinho mais de velocidade. Ó, ajeita o carrinho aqui. Pode ir pra que é nóis. Entra na reta. Se joga do meu lado e vem, carrinho. Pô, mas é muito ruim esse wallride. Sério mesmo, assim. Entre os wallrides ruins que eu já vi na minha vida, esse é o pior. Esse é o mais mal feito. A rampa é muito pouco elevada, mano. Ah, consegui, porra. Agora eu consegui, não é possível. Agora eu vou ir longe pra cacete nessa caralha. Aê, porreta. Caralho, mano. Não era pra ser difícil esse bagulho, não, tio. Vocês estão tirando. Vocês estão tirando. Quanto... Tinha que põe os quatro de... Caralho, a corrida é mó longa, mano. Como é que o cara põe duas voltas desse bagulho, tio? Cê é louco, tio. O bagulho não dá duas voltas, não, mano. Uma volta era suficiente, parça. Uma volta era mais que suficiente. Mas tudo bem, né? Vamos terminar aqui. A tendência aqui é virar um NC, né, parça? Ô, cuzão. Sai daqui. Lá vem o cara. Mano, o mapa já é difícil pra cacete. O brother ainda vem querer me ferrar, né, velho? É, brincadeira isso. Ô, ô, fila da mãe. Boa. Ai, cacete. Mano, sério. Os militares estão fora do bagulho, perseguindo a gente. Fica lá dentro do Forte Zancudo, entendeu? Que coisa chata, mano. Minha nossa. Bom, beleza. Chegamos aqui. Tem uma rampa aqui. Eu não sei pra quê. Ah, não sei pra quê. Como? É pra entrar na porra do Forte Zancudo, né? Não, poderia ser tão fácil. Tipo, simplesmente entrar. Não. Tem que ter uma rampinha. Acertar esse saltinho. Levar tiro aqui embaixo. No tanque de gasolina. Beleza. Fumo. Bora para o super salto lá. O super salto inicial. Aqui lá que o bagulho é treta. Ô, cuzão. Para de jogar bomba aí, velho. O cara tá na minha frente lá e tá aí jogando bomba em mim, mano. E a gente tá... Para de jogar bomba em mim. Caraca, velho. Tem que rodar o brother desse. Sério. Ele nem tá lá na minha frente. Ele deve... Eu tô dentro da tarde pra ele. Mas eu vou rodar porque ele tá jogando bomba em mim, mano. Desnecessariamente, diga-se de passagem, né? Porque eu sou um anjo. Eu não faço nada para as pessoas. E é assim que eu jogando bombas em mim. Pô, podia dar sorte agora de spawnar um jato aqui pra mim. Bem bonito. Bem sedoso, né? Ô, caraca. Imagina que lindo. Se spawn não... Nossa! Alguém me salvou. Muito lindo. Porque o maluco ia jogar bomba em mim, certeza. Beleza. Nossa, esse bagulho aqui é muito legal. Vou fazer corrigir aqui. Sério. Ok, foi. Liberou. Liberou o caminho. Simbora, jovens. Ah, mas não dá. O Hermerson tinha que me matar, né, Hermerson? Você não ia ser uma pessoa feliz. Se não explodisse o Patifoides. Partiu. Vai, vamos. Vamos a milhão agora. Beleza. Caprichemos. Uou! Uou! Toma esse jibre, militares! Toma esse jibre, você também! Eu tô assistindo que a minha estrela vai brilhar, hein, senhores? Ai, que raiva! Eu tinha brilhado muito no Corinthians! Mano, eu jibrei todo mundo. Na hora de entrar na rampa, eu entrei errado, velho. Dá pra acreditar num bagulho desse? Não dá, né? Já. Não dá pra acreditar, senhores. Vamos lá de novo. Olha lá. Vem um militar passando antes de mim. Que filha da puta, velho! Que filha da puta, velho! Galera, vamos ver o seguinte. Eu vou fazer um corte rápido. A hora que eu conseguir, eu volto. Porque chega de sofrimento, né? Ah! Consegui, cuzão! Consegui, velho! Estamos um atrás da linha de corte. Eu acho que eu vou tomar o INC de qualquer maneira. Mas pelo menos a gente chegou longe, velho. Pelo menos eu tô feliz. Ah! Acho que eu fiz treino isso aqui, hein. Vamos torcer. Acho que não. Tinha que ir um pouquinho mais pra cima. Vamos ver. Aê, garoto! Pegamos mais um, jovens! Porra, não creio, não creio. Eu vou terminar. Eu vou tomar o INC, hein. Infelizmente. Infelizmente, porque o sétimo vai terminar ali. Eu vou tomar no meu cu. E o sétimo colocado está a um minuto na minha frente. Mas a gente fez a parte mais difícil. Mitamo. Dibramos militar ali. Dibramos a galera. Mas infelizmente não vai dar. A não ser que o brother me espere. Mas eu acho que o INC é inevitável. Mas tô orgulhoso desse INC. Não foi um INC feio. Não foi um INC bonito. Foi um INC trabalhado, entendeu? Foi um INC lutado do início ao fim. Esses 30 segundos finais não vão ser pra falar sobre tristeza. Vão ser pra falar sobre o amor. O amor que temos pelo videogame. O amor que tem... Quem é que eu tô tentando enganar, né? Eu tô triste, sim. Foi de tanto esforço. Tomar o INC. Sou mais disso. Teria parado no começo da pista. Largado. Ah! Foda-se. Foda-se. Eu vou tomar... Foda-se. Larga aqui. Vamos tomar o INC logo. Mas tudo bem. Foi um INC bonito, né? Não foi um INC tão triste. Ai! Vou tentar me consolar aqui, senhores. Mas é só isso. Se você gostou do vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esqueça de avaliar. Deixar no seu joinha. Você vai ter que deixar muito joinha nesse vídeo. Porque eu sofri muito nesse mapa. Eu mereço ficar feliz com o seu joinha. Né? Gostou? Avaliem. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Acho que foi o Killer que ganhou, né? Então parabéns, Killer Shadows, aí pela sua vitória. Espero vocês na próxima, senhores. Um abraço do Patop. Até lá. E valeu!